Olha lá, tentou montar, opa, morreu na bomba lazarento, olha o bichão vindo, oi, brota aí papai, esses caras eu vou te contar, olha lá os outros retornam, aí não, fala aí galera, beleza, entrei aqui numa partida, aqui mano, partida em andamento já, solo, aí é foda né véi, aí é foda né papai, olha lá, ele tomou a taca, e o foda aqui é clama do outro lado hein, opa, boa, tomar um aço de cuidado né véi, aqui os caras jogam o fim né, ó, tá vendo, ó, vai vendo, cadê a judeu aí, judeu e bote, Ah, pelo amor de Deus véi, esses botes também do meu time é uma merda véi, ô botinho, eu sou sem sorte mais, mas vou cacaxona aqui, igual que o bicho vai pegar pro lado deles, toma banho, viu só, Olha, 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 é mole, rapadura é mole, mas não é doce não, opa, rapadura é doce, mas não é mole não, tô viajando, aí não né papai, é foda véi, Olha, olha o cara vindo, olha o cara vindo, o cara vindo, olha o bichão vindo, olha o bichão vindo, oi, opa, precisando dum radar aqui urgente galera, Porque eu vou te contar, mano. Já tô julgando sem torreta. Tá salvando aqui o kit médico, velho. Olha aí, velho. O cara voltou e me viu. Pelo amor de Deus. Esses caras eu vou te contar. Olha lá, eu sou torretona. Aí não, papai. Vou pra cima, hein. Vou pra cima. Torreta não, velho. Olha o cara lá no quinto dos judas, velho. Tomei laprada. Morreu na bomba, Lazarento. Olha o cara lá na base, lá, velho. Ah, pera, ô Bote, vagabundo. Vou perder esse trem, ô seu Lazarento. Olha os caras na base aí, ô Bote, Lazarento. Vai tomar no botão. Te contar, ô Bote, Bote no meu time é uma merda, velho. Tem que xingar mesmo. Tô puto demais, velho. Tô puto demais. Vou acabar perdendo essa praga Lazarenta. Por conta de Bote. Só brota. Três. Brota aí, papai. Brota aí que eu tô sem dó hoje. Tô sem dó. Tô voltado no Giraia sem dó. Tomar banho, velho. Ah, dá, né? Olha aí, velho. Que merda, Lazarenta, mano. Perder no finalzinho aqui, velho. Se eu girar aí da desgramada dos botos do meu time, vai fazer eu perder. Tô vendo que vai fazer eu perder, velho. Eu já tô vendo isso. Vou perder não, hein? A gente chega a mensagem Lazarenta bem na hora. Ó, praga. Morrei, filho. Tá doido, velho. Ganhei essa praga, velho. Você tá doido? Te conto, tá tal de boto do meu time, mano. Eu sou sem sorrir, mas a cara mais Lazarenta do jogo é eu. É osso. Tá doido? Aí um do time deles ainda fugiu, né, velho? Ainda parece que um fugiu, cara. Dois. Mas aí tá bom, tá bom, velho. Valeu, tamo junto. É nóis. Tô bolado. Tô bolado.